Fala galera, sou o Daniel da Campi Pesca e vim aqui apresentar para vocês hoje um molinete da Albatrosa, um molinete muito legal, que na verdade eles reestilizaram, eles lançaram um molinete novo, existia antigamente um molinete belga e ele foi completamente reformulado para vocês. A gente está trabalhando bastante com esse molinete, ele ficou bem legal e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da diferenciação de tamanhos dele, para que você vai usar cada tamanho, as indicações que a gente costuma fazer para o pessoal que passa aqui na loja. Galera, o molinete belga foi feito em quatro tamanhos, o 20, o 30, o 40 e o 60, que equivale aí, como você pode ver em outras marcas, a um 2 mil, 3 mil, 4 mil e um 6 mil. Pessoal, eu não tenho 30 aqui, mas eu vou mostrar para vocês, nós temos o belga 20, o molinete um pouco menor, olha que molinete top, pessoal, carretel de alumínio, manivela de alumínio, ele é bem reforçadinho, olha esse detalhe do Kinobe aqui, ele fica bem confortável para você recolher, uma haste reforçada. Galera, a gente está trabalhando muito com esse molinete, por quê? É um custo-benefício bem legal, um molinete forte, que aguenta bastante e com preço legal. Pessoal, eu não vou mais passar preço aqui na loja, algumas pessoas acabam me cobrando, porque alguns vídeos meus eu coloquei preço, daí veio coronavírus e dólar disparado, e a maioria desses produtos, como vocês sabem, eles são importados. Então, as importadoras acabam alterando o valor, de acordo com alta de dólar, com diversos fatores. Então, pessoal, o link da nossa loja vai aparecer aqui embaixo, você dá uma olhadinha lá, porque provavelmente a gente acaba tendo que alterar alguma coisa aí com o tempo. E mostrando para vocês agora, pessoal, o Belga 40, um pouquinho maior, mesma situação, são, ó, um carretel de alumínio, uma haste de alumínio, bem reforçado, e um Belga 60, já é um monstrinho, esse aqui. E daí, vamos falar um pouquinho, para que a gente indica cada tamanho, tá? Começando aqui, ó, pelo Belga 20. Qual a aplicação do Belga 20? Pessoal, eu indico para vocês que querem pescar tamba, isso mesmo. Mesmo com esse menor aqui, ó, ele tem uma capacidade de linha de 170 metros de 0,30. Então, se você colocar aqui uma 0,35, uma 0,37, que é o que a gente costuma usar, você vai colocar 100, muito próximo de 100, até um pouquinho mais, 100 metros. Galera, o fabricante não menciona o drag, mas, você travando o molinetinho aqui, eu tento girar, minha mão está escorregando também, eu nem consigo girar ele. Ele tem um drag bacana, tá? Mais forte aí do que, provavelmente, a maioria das carretilhas comuns, que a gente usa bastante. E você vai ter uma capacidade de linha bacana e um kit leve, um recolhimento bem rápido aí, pra, né, em relação a outros molinetes, tá? 5, 2, 1 de recolhimento, cada uma volta aqui, ele vai dar 5,2. No carretel, você vai recolher rápido, com kit bacana. Pessoal que vai na diária também, pra pescar pacuzinho, peixes menores, Pô, super indico o Belga 20. Quero garantia, quero capacidade de linha. Vai de Belga 40. Pessoal que curte aí, pescar uma carpa também, usa uma linha, às vezes, um pouquinho mais grossa, um 0,40. Esse, o Belga 40, ele é pra 190 metros de linha 35. Se você botar uma 0,40 aí, você vai trabalhar com 160, 150 metros, tranquilo, tá? A relação de recolhimento dele é a mesma do 20. Então, e finalmente, o Belga 60. Pessoal aí, que vai pescar no mar, pescar peixe de couro, pirarara, pintado. Então, Belga 60, vai bem. Ele vai caber 145 metros de linha 0,60. Tá ótimo aí, pra você pescar suas pirararas em pesqueiro. Você vai montar um kit mais barato aí, do que uma carretilha perfil alto, super funcional. Ele perde um pouquinho na relação de recolhimento, tá? O 60, ele é 4,81. Então, uma volta aqui, vai dar 4,8 no carretel. Mas, todos excelentes. E, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, que já usou o Belga, deixa comentário aí. Fala se gostou ou não também. A gente tá aqui aberto a críticas. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.